De volta com agora o seu programa da comunidade, agora 11h57. Minha gente, eu quero continuar agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Mais pessoas estão me marcando, hein, lá no perfil arrobaalexcostatv no Instagram. Muita gente me marcando aqui, eu tô inclusive compartilhando. Quem me marcou agora foi o Rafael Freitas, me elogiou, muito obrigado, Rafael. A Bela Rodrigues também tá ligadinha, disse que não perde o agora. Já não perdia com a Márcia, lógico, a Márcia Lasmar, referência no estado do Amazonas. Também temos aqui a Vanessa Arraf. Já estou ligadíssima, já vi você enviando um alô para os telespectadores, gostaria de um oi seu. Você não vai ter só um oi, você vai ter um beijo e um agradecimento pela sua audiência, muito obrigado. E também tem o Manfredo. Manfredo tá até tirando onda das caretas que eu faço, tem que até evitar, né, porque diz que careta dá ruga na testa. É claro. Tem que realmente se cuidar, eu gostei desse áudio, gostei, põe de novo. É claro. Tem que se cuidar, né, tem que se tratar para não botar botox aos 40 anos. E a gente vai seguir com a informação, não, não tem 40 não, que é isso. Vamos seguir com a informação, tá certo? Acabou de chegar para a gente aqui. A equipe do 5º DIP, sob o comando dos delegados Débora Barreiros e Mauro Paulo Teles, deslocou-se até um beco chamado União, no bairro Santo Antônio, com o objetivo de apurar uma denúncia de tráfico de entorpecentes e porte de armas. Você tá vendo aí na imagem a atuação dos policiais. No local, eles estavam procurando pelo Bruno Wellington Barros da Silva, de 22 anos, e acharam. Foram recebidos pela mãe dele, a Nacional Silvana Barros da Silva, de 38. Depois de tomar conhecimento da denúncia, o Bruno ficou muito nervoso, mas não demorou e indicou o local onde estavam os entorpecentes, embaixo da cama da mãe. Olha aí, olha a quantidade de droga, tudo embalada, aproximadamente 500 trouxinhas de cocaína. Pó e pasta base é dinheiro demais. 100 gramas de maconha também foram encontrados. A mãe e o filho foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico e serão encaminhados para uma audiência de custódia. Repetindo aí a imagem, os policiais e mais uma mãe envolvida no mundo do crime. Que situação? Na outra situação que nós mostramos aqui, foi um pai que se colocou no lugar do filho para não ver o filho no mundo do crime. Nesse outro caso, o que a gente percebe é que a mãe trabalha junto com o filho. Provavelmente viu rentabilidade, não encontrou uma outra forma de colocar dinheiro dentro de casa e viu no mundo do crime a possibilidade de colocar o jantar em casa. Ô minha senhora, que lamentável, né? Dona Nacional vai pagar o pato aí, a associação criminosa vai ficar presa e o cidadão lá, o filho dela que ficou nervoso e confessou onde estavam as drogas, também vai pagar por esse crime de tráfico de drogas. Uma droga que não pertence apenas a eles. A polícia, a partir desse encontro e dessa denúncia, continua investigando para localizar possíveis mentores e pessoas que controlam o tráfico de drogas nessas regiões de Manaus. Certo? Polícia civil está de olho. Polícia civil está de olho. Agora um absurdo. Um pedreiro de 57 anos cortou parte da orelha da ex-companheira, uma costureira de 29 anos. Ele ainda ameaçou a vítima de morte. Esse caso aconteceu na Redenção, zona centro-oeste de Manaus, e o agressor, graças a Deus, já está preso. Coloca aqui na tela Débora Martins com todos os detalhes pra gente. Policiais civis da delegacia especializada em crimes contra a mulher cumpriram o mandato de prisão contra um pedreiro de 57 anos, acusado de ameaçar e cortar parte de uma das orelhas da ex-companeira, uma costureira de 29 anos, na frente do filho da vítima, de 5 anos de idade. Segundo a delegada Débora Mafra, titular da especializada, no dia do crime, o suspeito ligou a TV no volume alto para que os vizinhos não ouvissem os gritos da vítima. O crime aconteceu no início do mês de agosto. O suspeito foi indiciado por lesão corporal, ameaça, injúria e invasão domiciliar. E foi encaminhado para o centro de detenção provisória masculina, onde permanece à disposição da justiça. Débora Martins, covarde, é um covarde um cidadão como esse. Inclusive, que por que não se pode mostrar a face, né? Pra preservar a identidade da pessoa que sofreu o crime, já que era companheira dele. Vamos fazer aqui uma oração, pedir pra que a cirurgia de reposição da orelha dessa mulher seja bem sucedida, pra que ela volte ao normal, pra que ela volte a ficar com essa estrutura aqui bem armada, pra ela continuar seguindo a vida dela. Senhora costureira, não volta mais pra esse cara não, senhora. Não volta não, deixa ele pra lá. Ele até vai ser liberado, vai ser indiciado aí como agressão. Mas deixa ele pra lá, não volta mais não. Tem muita mulher aí que apanha, passa por uma situação como essa, tem a orelha cortada e ainda volta pra um sujeito como esse. Por favor, não volta, a gente pede por favor, senhora costureira, cujo nome não foi revelado. Ex-companheira desse pedreiro, por favor, tá certo? Não volta pra esse sujeito. Ele vai fazer de novo. Se ele não cortou uma orelha, ele corta outra, né? O caminho é esse. Nós sempre conversamos e trazemos aqui a doutora Débora Mafra, que é da Delegacia da Mulher, uma delegada muito competente aqui do estado do Amazonas. E ela sempre fala. A situação de violência, ela começa primeiro com os insultos. Depois dos insultos, vêm as agressões verbais. Depois das agressões verbais, vem um tapa na cara. As agressões físicas começam a se intensificar. Começam a ver arroxos, apertos. E a mulher continua sendo agredida, tá certo? A mulher continua sendo atacada. Depois, às vezes a mulher está deitada numa cama, não quer contato sexual com o marido. Mas ela é forçada, aí começa o crime sexual. E a violência aumenta. Até o momento em que um dia essa mulher vai negar, vai dizer, Não, seu fulano, meu marido, eu não quero ter nenhum contato com você hoje. Ele vai o quê? Se irritar, muitas vezes sob efeito de álcool, sob efeito de drogas. Ou sob efeito do capeta, do capiroto, do satanás. E o que vai acontecer? Ele vai matar a própria companheira. Ele vai agredir, ele vai fazer como esse sujeito fez, esfaqueou a orelha. Mas ele queria fazer outra coisa. Então, justiça do Amazonas, não solta esse cara. Deixa ele preso pra ele aprender o que é bom pra tosse. Porque em mulher não se toca de forma violenta. Em mulher se acaricia, se diz, meu bem, eu te amo. Homens, homens do Brasil, vamos aprender a ser cavalheiros. Onde é que tá o cavalheirismo? Hoje em dia... Ô, Rui, cavalheirismo hoje em dia, o pessoal aí diz que é viadagem. Desculpem o termo, mas diz aí que é coisa de menina. Não é, não é. Cavalheirismo, não é verdade, Rui? Concorda comigo? Cavalheirismo. É coisa de homem, de homem bem resolvido, de homem que respeita a mulher, de homem que entende, certo, que a mulher deve ser respeitada a todo tempo. E nesse primeiro semestre, crimes envolvendo vítimas mulheres aumentaram, sabe quanto? Em mais de 10 mil casos, comparando com registros do ano passado. Os casos que mais preocupam são os de feminicídio. O maior fator que prende as mulheres nesses relacionamentos abusivos é a dependência financeira. Um outro motivo é a falta de apoio da família e de amigos que muitas vezes não acreditam na história da mulher ou até culpam essa vítima pelo abuso. Nós preparamos uma reportagem especial. A Samara Maciel e o Luiz Fernandes trazem todo o histórico desse tipo de situação, que tem se tornado recorrente não só no estado do Amazonas, mas em todo o Brasil. E você acompanha aqui, na tela do Agora. Põe no ar. Famílias marcadas pela violência precisam aprender a conviver com a saudade. Em agosto deste ano, Cristiane Miranda foi encontrada morta. Ela estava sem calcinha e teve a cabeça esmagada com uma pedra. Vítima de um possível latrocínio, já que os pertences dela não foram encontrados. É tentar reconstruir a vida, né? Tentar seguir em frente. Rizoneide Pinheiro da Silva, de 30 anos, foi mais uma vítima da violência que muitas mulheres sofrem. Ela vai contar e vai viver. Vai viver pra ela contar mais esse fato. Ela não vai ser mais uma na estatística daqui de Manaus dessas mulheres que são mortas por marido. No mês passado, ela quase foi morta pelo ex-marido Jusimar Paixão Leite. Foi durante uma discussão. Ele ameaçou agredi-la e, pra se defender, ela jogou água quente. E acabou levando um tiro no abdômen. Eles discutiram muito, brigaram. Aí ela jogou água quente nele, porque ela já sabia do que ele era capaz. Ela sabia que ele tinha arma, tinha posse de arma, né? Ela ficou com medo. Aí ela jogou água nele. Mas, assim, na defesa dela, sabe? Inclusive, ela me disse que escondeu o menino debaixo dos lençóis. Pra ele não ver, pra ele não ver nada. A família, quando fala, não quer ser identificada por medo, porque ele não foi preso. Eles dizem que era um relacionamento conturbado, repleto de brigas e agressões. Mas ela fazia de tudo pra esconder da família as marcas que ficavam em seu corpo. Foram seis meses. O Cimar proibiu Rizonei de sair das redes sociais e até se afastar da família. Eu via umas manchas no corpo dela. Só que ela vestia blusas de mangas compridas, calças. Aí eu perguntava o que foi isso. Ah, eu caí. Quando ela começou a se relacionar, ela se afastou. Ela totalmente se afastou da família, dos amigos. Não tinha mais celular, não tinha redes sociais, não tinha nada. Então, ele, assim, tipo que tirou ela do convívio da gente. Quando você começa relacionamento com alguém, você pensa num caminho cheio de flores. Nunca você vai pensar que aquele que te jurou amor, que te fez carinho, que vai usar aquela mesma mão pra te matar, de maneira alguma. Não tem, eu acho que, mulher no mundo que vai acreditar, não, eu tô me relacionando com ele e ele vai me matar um dia, de maneira alguma. Por isso que existem as separações, por isso que a pessoa quer se afastar quando ela começa a perceber que algo está dando errado. Mas ninguém consegue imaginar que mesmo separado, mesmo estando num processo de separação, aquele outro tem a capacidade de tirar a tua vida. No ano passado, de janeiro a junho, 33.286 mulheres foram vítimas de violência. Este ano, o aumento foi de mais de 10 mil vítimas. Um grande fator que prende mulheres em relacionamentos abusivos é a dependência financeira. Outro motivo é a falta de apoio da família e amigos que muitas vezes não acreditam ou colocam culpa na própria vítima pelos abusos. Eles têm aquela frase, ruim com ele, pior sem ele. Quem vai criar os seus filhos? Pensa bem, ele é o pai dos seus filhos, não destrua teu casamento. Só que quem destruiu o casamento foi a violência do agressor contra ela. E ela estava sendo, na verdade, atingida. E mesmo assim, a sociedade ainda quer culpar aquela vítima e não quer deixar ela sair daquele emaranhado de violências porque ela não trabalha, porque ela teve filhos, mas nada disso, como eu falo, vale uma vida. Uma vida sem sentido, uma vida infeliz, sofrida, humilhada. É muito difícil você ser humilhada. Bianca tem 16 anos. Mulher, casada, aprendeu que as mulheres precisam ser fortes e não devem deixar a identidade e nem perder a voz diante de tanta violência. E que, independente de qualquer coisa, é preciso seguir adiante. Nunca desistir, né? Sempre alcançar nossos objetivos, nossos sonhos, porque é o principal. Mãe, pai, você que assiste o nosso programa. Eduque o seu filho da seguinte forma. Homem, se o seu filho for um rapaz, ensine ele a nunca bater em uma mulher. Filho, é errado. Filho, uma mulher se trata dessa forma. Filho, uma mulher se trata com beijinho. Meu querido filho, sabe como é que você conquista uma mulher? Com sensibilidade, com charme, não querendo agredi-la, não querendo forçá-la a nada. Tá, filho? Uma mulher é para ser respeitada. Ensine o seu filho dessa forma. E se você tem uma filha, mulher, diga para ela o seguinte, filha, você até vai conhecer um homem. Você até vai conhecer rapazes, mas se ele fizer qualquer tipo de comportamento agressivo, se ele tiver qualquer tipo de atitude machista, não fique mais com ele. Saia de perto, fuja, não volte para ele. E se ele continuar insistindo, filha, me procure, vamos resolver. Esse deve ser o posicionamento de um pai e de uma mãe na educação diária do filho, da filha, da criança em crescimento. Pense nisso. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Você agir de forma fraterna nesse ensinamento. Eu garanto que se você, pai e mãe, que está assistindo o programa, fizer o que eu estou dizendo, desde criancinha, desde tenridade, as coisas vão ser diferentes no futuro. Vamos ter homens e mulheres conscientes do que é respeito, do que é amor ao próximo e do que é uma relação saudável entre marido e mulher. Esse é o meu comentário. Gente querida, vamos mostrar a participação do público, do povo, aqui na tela do Agora. Você está vendo aí agora, no nosso GC, 993276649? Pois é, já tem denúncia que chega na nossa tela e a gente vai ler agora. Olha só, presta atenção. Quero fazer uma denúncia aqui do Parque São Pedro, no Tarumã Sul, porque aqui os caras andam armados e o movimento de drogas é tão intenso. Não quero me identificar, mas eu estou citando a rua Travessa Santo Antônio como uma das mais perigosas aqui da área. Tá certo? Polícia, por favor, vamos dar um batido, um batidão, na Travessa Santo Antônio, no Parque São Pedro, Tarumã Sul, para ver o que é que os caras andam fazendo ali. A denúncia que chega para a gente é que tem homem armado, movimentos de drogas intensos, pessoal com medo. Qual a Cicom do local? 20ª Cicom. Você que está acompanhando a gente, trabalha aí, é policial militar e atua nessa área, por favor, dá uma passadinha hoje, hoje mesmo, daqui a pouco, para ver como é que está a movimentação no local. Eu estou até afugentando os caras aqui. E vocês não se escondam não, viu, ô criminosos? Não dá para se esconder da polícia não. Já, já, batidão na Travessa Santo Antônio. Vamos solicitar isso aqui. Produção, por favor, liga para a polícia, para o 20ª Cicom e apresenta essa denúncia desse cidadão que não quis se identificar. Tá bom? Obrigado, produção. E agora, pausa para coisa boa, Ricardinho! Por que tem Minuto Oferta com a Emerson Santos na sua tela? Estou na tela, diretamente aqui do Shopping dos Pneus Centro Automotivo. Eu estou na loja do Parque 10. Senhoras e senhores, para você não perder a oportunidade, hoje, terça-feira, de economizar. Bora comprar? Bora economizar? Raimundo está aqui, ó, te aguardando para te atender maravilhosamente bem. É claro, no Minuto Oferta. Pneus promoção, hein? Pneus promoção, né, Emerson? Então, é um prazer ter você novamente aqui ao vivo, né? Levando credibilidade, preço e economia para o consumidor. Então, nós estamos com o preço aí, pneu 13, 14, 15, com preços excelentes. Temos pneu de picape também, pneu roda 20, roda 17. Então, promoção 13 está a partir de R$ 124,00, Emerson. Promoção é imperdível. Temos o 856014 a R$ 149,00 à vista e temos o 855515 a R$ 159,00. E também temos o 20545, que é um pneu esportivo, a R$ 199,00 também é um preço imperdível à vista. E as formas de pagamento? Forma de pagamento, Emerson, no cartão de crédito, até seis vezes sem juros. Tem a facilidade de você parcelar aí, tanto serviço como produtos, até seis vezes sem juros. E também tem aquele desconto especial, né? Que até seja dinheiro ou débito, você tem que ter um desconto especial aí. Isso mesmo, o Shopping dos Pneus Centro Automotivo não é só pneus e nem aro não, viu? Aqui você encontra também os serviços. Troca de óleo a partir de quanto? Serviço. Hoje, vamos aproveitar que estamos ao vivo aqui e levar uma notícia boa para o consumidor. Nós estamos aqui com a promoção de troca de óleo. Você na troca de óleo, você tem 20% de desconto, Emerson. Seja cartão de crédito ou à vista, você tem 20% de desconto. Chegou a hora de você trocar o óleo do seu carro. Aproveitar também os serviços, alinhamento 3D, que você encontra aqui no Shopping dos Pneus Centro Automotivo. Aqui no coração do Parque das Laranjeiras, entre o Parque das Laranjeiras e o Parque 10, você encontra essa loja, Shopping dos Pneus, para você não perder essa oportunidade. Daqui a pouco a gente volta, viu? Exatamente. Então, daqui a pouco a gente volta. Então, só para dar uma reforçada aqui. Questão de serviço. Fazemos alinhamento, balanceamento, troca de óleo. Fazemos uma revisão completa no seu veículo. Então, veja para o Shopping dos Pneus. Qualquer uma das unidades nossas, nós temos a equipe preparada para atender o público. Isso mesmo! Para você, é claro, aproveitar essa dica maravilhosa do Minuto Oferta. Daqui a pouco eu volto, mas agora intervalo comercial. E daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí não. Aqui é muito melhor. E daqui a pouco a gente volta com o Pneus 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 Pneus.